Música Estas variáveis aqui se podem estabelecer na sociedade, se podem estabelecer um valor para o funcionário. Agora, esse mercado aeroagrícola não controla o ambiente externo. Ele não controla, por exemplo, uma linha de uma sucessão presidencial, quem ganha, quem perde. Ele é impactado pelas escolhas de 200 milhões de brasileiros. O mercado aeroagrícola controla câmbio? Quais as variáveis que no meu negócio eu controlo? Aqui está da porteira para dentro. A minha produtividade, o meu lucro, o meu custo. Porteira para fora, câmbio? Bom, se eu estou falando de dois anos atrás, ninguém imaginou que o dólar pudesse bater a 4, 4,10. Tem uma expectativa no mercado de um impeachment e o dólar venha a 3,25, 3,20. Se acontecer essa mudança. Se der uma reviravolta, aí o dólar volta para os seus 4, 4,10. Quem suporta isso? Quem irá suportar isso? Essa variável, nós controlamos o câmbio? Não. Nós controlamos isso. Isso aqui nós temos condições de ter um controle. Geração de caixa. Bom, eu tenho lá, eu tenho 50 clientes. E o meu maior cliente é o que mais me toma tempo, ele me suga 90% do tempo e é o que menos me paga. Mais pechincha, mais reclama. A minha rentabilidade com esse cliente sobe ou desce? Desce. Mas eu tenho volume. Volume é lucro? Volume é rentabilidade? Às vezes também é importante eu dar um passo para trás, reorganizar, ver quem são os clientes. Quantos pagam em 30, 40, 60, 90 dias ou até mesmo antecipado? Qual é o percentual do meu faturamento? Uma coisa engraçada que eu ouvi muito ontem aqui, não, o problema aqui é inadimplência do setor. E tu fala com vários empresários, não, eu não tenho inadimplência. Como esse problema é inadimplência, não tem inadimplência? Então alguém tem muito mais inadimplência que outros. A geração de caixa, ela é o rei das empresas. O mercado não olha o lucro, o mercado olha hoje o que você pode estar gerando de caixa. Bom, eu preciso comprar aí, vamos pensar o seguinte. A minha empresa não está estruturada e o BNDES lançou, ou vai lançar uma linha para a renovação da frota aeroagrícola no Brasil. Teve o Mader Frota, teve agora, recentemente, a renovação das máquinas do Proinfa, não é Proinfa. Enfim, e aí, a minha empresa está organizada com balanço, tem um faturamento adequado, eu posso lá pleitear esse investimento, o juro vai ser de 3,5%, 4% numa hipótese. Juros como o mercado de máquina teve. Estamos preparados para suportar ou acessar esse mercado de crédito? Estamos organizados para isso? Ah, não, eu tenho patrimônio, dou como garantia. No mundo moderno, você não dá patrimônio como garantia, o teu negócio tem que ser garantido. Disponível de caixa é a força vital da organização. Como ele é assumido que haja uma gestão econômica e uma operação eficiente? Uma empresa pode crescer e prosperar. Sem ele, a organização pode padecer. Como a ausência de água para qualquer coisa viva é fundamental, a ausência de dinheiro no negócio significa morte lenta, tortuosa, fisicamente dolorosa e mentalmente angustiante. Dinheiro é a coisa do diabo, tem um provérbio que diz isso, não é? Mas se quiser conhecer o inferno, basta ficar sem ele. Tem um provérbio brasileiro que diz o seguinte, quando a fome bate a porta, o amor sai pela janela. Quando você está capitalizado, está irradiando energia, tem um monte de amigo, tem muita gente oferecendo coisas. Quando você perde a capitalização ou passa uma dificuldade, os caras vão analisar crédito. Com o grau de investimento no Brasil, a régua de todos os bancos, todas as empresas baixou. Desde 2014, a régua começou a levantar. Hoje não é fácil você tomar dinheiro no mercado sem passar por uma profunda análise de crédito. Quem é que está comprando, quem é que está pedindo crédito? Logo, uma boa gestão financeira, ela é extremamente fundamental. Tem um ditado em Wall Street que diz o seguinte, o lucro dentro de critérios perfeitamente adequados pode ser manipulado. Caixa não tem jeito. Como diz em Wall Street, lucro é opinião, caixa é fato. Como o nosso negócio está gerando caixa? Qual é a nossa liquidez? Antigamente as empresas compravam caminhões, máquinas e botavam no balanço imobilizado. O mercado quando vê isso hoje se assusta. Qual é o meu negócio? Aonde eu tenho que ganhar dinheiro? Quem são os nossos concorrentes? Será o futuro do drone ou será a parte terrestre hoje? Teremos um drone capaz de fazer o que os aviões convencionais fazem? Ou um pulverizador de alta proporção, propelido, ele é o concorrente direto do nosso negócio? Os nossos preços são balizados pelos nossos custos, pela nossa oferta de qualidade, pelos serviços? Ou um pulverizador hoje, grande, ele baliza o nosso preço? Não temos mais produtor bobo ou inocente nesse processo hoje. Nós precisamos olhar isso com muita atenção. Qual será o nosso posicionamento estratégico frente aos desafios futuros? Como tomar decisões nas organizações em meio aos novos desafios? De que maneira podemos transformar os desafios em grandes oportunidades? De que maneira podemos valorizar nossa marca, nosso negócio e liderar e tornar nossa equipe vencedor? Eu vi ontem, no debate, ontem à tarde, aqui, na formação dos pilotos, certamente hoje o jovem que vai para a academia para fazer o PC, para trabalhar nesse segmento, ele é um jovem diferente de 20, de 15, de 10 anos atrás. Ele é um jovem totalmente hoje mais conectado. As relações deles, dele é muito mais de rede mesmo. Vivência presencial ele vai ter com 17, com 18, com 19, com 20, com 30, com 22, 23, 24 anos. É o que nós estamos sentindo hoje. Para vencer é preciso chegar em primeiro lugar. Para chegar em primeiro lugar, é preciso liderar e estar aberto às transformações. O que nos trouxe até aqui não será o que nos levará para os próximos 50 anos. Mesmo com todo esse balbúrio que está no Brasil, nós mudamos e vamos continuar mudando. Esse aqui era o Brasil dos anos 80. Percentual de população jovem muito forte, em 91 muito forte, nós tínhamos mão de obra sobrando, força física, nunca nos preocupamos com produtividade, porque tinha gente. Em 2000, nós continuamos a ter ainda uma base boa, mas a barriga começou a crescer. Em 2010, a nossa base diminuiu um pouco e a barriga começou a aumentar. E o futuro, ele sinaliza isso aqui. Não sou eu que estou dizendo, é o IBGE. Para onde iremos, o que faremos e quais serão nossos desafios? Aqui diz, em 2020, nós teremos menos mão de obra entrando no mercado, uma mão de obra concentrada aqui entre os 9 aos 25 anos. Em 2030, dos 20, dos 18 aos 35. E aqui então, em 2040, nós temos uma mão de obra mais madura, entre 35 e 50 anos. Quem vai suportar essa entrada? Ou nós investimos em tecnologia e produtividade. Hoje, o Brasil precisa de três operários para igualar um americano. A nossa produtividade no Brasil é muito baixa. Nós precisamos melhorar isso. E aqui, para encerrando, aqueles que não pararam, avançaram tanto que jamais poderão ser alcançados. Não parem, avancem sempre, acreditando que vocês podem ser melhores. Essa aqui é a frase do Osiris Silvio, fundador da Embraer. Nós precisamos inovar. Inovar não significa dizer, não, está tudo errado o que eu fiz, não. É inovar no próprio negócio. É olhar para dentro. Acreditar na força de cada empresa, de cada negócio, que você pode ser melhor. Olhando a qualidade, olhando a pressão de serviço. Estando próximo. A gente está aqui oferecendo também o MBA in Company, uma pós-graduação, que é com o apoio do SINDAC, que é gestão estratégica nas empresas de aviação agrícola. O objetivo do curso, com foco na aviação agrícola, visa capacitar os profissionais que atuam nas mais diversas áreas da empresa, para aplicação de conceitos e ferramentas de gestão empresarial. Propicia a interação entre as práticas de mercado e o conhecimento acadêmico, permitindo um aprimoramento na gestão das organizações. Profissionais graduados e não graduados, com experiência prática em administração e áreas afins, que desejem obter conhecimento sobre gestão empresarial para atuar em empresas de aviação agrícola. Nós temos um mix de 16 disciplinas, que vão ser abordadas durante essa pós-graduação. Planejamento de operações, tomada de decisão, empreendedorismo e plano de negócio, elaboração e gestão de projetos. O funcionamento do curso serão quatro encontros em Porto Alegre, quatro encontros em São Paulo, quatro encontros em Mato Grosso. Os valores estão aqui, depois o pessoal vai estar no estande do SINDAC, se quem quiser conversar lá com o André e com o Renato, eles vão estar à disposição. As inscrições até amanhã, elas são isentas de taxas. E a nossa escola hoje, nós temos 10 anos de atuação, mil alunos só em administração, 700 alunos em pós-graduação. Somos a 13ª escola do Brasil certificada pela IFMD, que é uma empresa global de certificação com padrão internacional. E eu me coloco à disposição dos senhores, das senhoras, senhoritas, para questionamentos, para perguntas com relação ao tema da minha palestra. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto